A gente está em mais uma entrevista aqui no Festival de Quadrinhos de Limeira, o tema do Festival de Quadrinhos é o Tex, e eu estou com o Pedro Mauro, que é um dos desenhistas da Bonelli, já faz um tempinho, faz uns 5 anos já, e acho que para melhor falar sobre a Bonelli, é alguém que trabalha para eles. Quais seus trabalhos? Como você entrou na Bonelli? Quais são os que você está trabalhando atualmente? Sim, para a Bonelli, eu voltando para o Quadrinhos, 5 anos atrás, que eu estava fora em publicidade, comecei com quadrinhos, já teve publicidade, e voltando para os quadrinhos, eu voltei há 5 anos atrás, a convite do Jean-Franco Manfredi, que, por exemplo, uma das criações dele é Marcha com o Vento, na Sérgio Bonelli Editora, na Bonelli. E ele me convidou para um álbum, e depois deu certo, era um álbum duplo, eu fiz dois álbuns, duas histórias de 94 páginas cada, que era o Adam Wilde, que saiu só na Itália, 26 edições, eu fiz duas edições, e depois disso a gente continuou numa sequência, ele me convidou para outros trabalhos, e hoje eu estou com ele, já trabalhando com ele, já no sétimo álbum. Já no sétimo álbum, e parece que vai ter mais, vamos ver. Ontem a gente teve uma palestra com você, e você falou sobre algumas coisas do começo. Nos anos 70 você trabalhou com o Faroeste, com o Quadrinho de Faroeste, é um gênero que você gosta, qual o gênero narrativo que você mais gosta? Sim, na verdade, o que eu mais gosto realmente é o Faroeste, é o Oeste. Como eu gosto, o meu estilo de desenho, ele encaixa mais, um estilo mais de bico de pena, a escola que eu estudei nos anos 70 era uma escola baseada em uma escola europeia, ou mesmo, a gente se inspirava em americanos dos anos 50 e 60, que era uma escola parecida com a europeia também, de Joy Puberty, desse pessoal, né, tal, e europeus, então, por isso o meu desenho, ele se encaixava melhor em gêneros tipo Westerner, aventura, personagens heróis clássicos da época, não super-heróis, os super-heróis têm uma pegada diferente, um jeito diferente de se lidar. Então, por isso que o meu gênero que eu mais gosto é o Westerner, apesar de acompanhar outros, até alguns super-heróis, ou heróis urbano, né, como Daredevil, Vingador, eu também gosto, acompanho a minha aranha, acompanho, gosto, mas para desenho não é meu estilo, não é meu jeito de trabalhar, por isso que eu até prefiro mais o Westerner e a aventura, uma coisa mais aventura. Você gostava de ler quadrinhos quando criança? Isso influenciou na sua escolha? Sim, 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 eu comecei a ler quadrinhos muito pequenos, eu me lembro que, segundo meus pais, eu não sabia ler, mas eu queria ver figura, eu queria ver quadrinhos, porque quadrinhos na época eram uma... as crianças aprendiam a ler com quadrinhos. Depois, muito mais tarde, minhas filhas aprenderam a ler com Mônica, do Maurício. Eu comprava, eu assinava e elas não sabiam ler, elas viam a figura e começavam a ler no Maurício, na Mônica, no Chico Beto. Então, é realmente uma coisa que atrai a criança e você aprende até a ler com quadrinhos. Na época, eu aprendi a ler com quadrinhos também. Então, eu comecei a ler quadrinhos, mas crescendo mais, quando eu era um pouco mais adulto, digo assim, mais jovem, criança mais jovem, eu começava já a ler Fantasma, Mandrake, Serra do Westerner, Durango Kid, Cavaleiro Negro. Então, o Fantasma é o que mais me... o que eu mais adorava, porque a história do Fantasma era legal, né? Sabe, uma pessoa que tinha 400 anos, mas, na realidade, ia passando de pai para filho. E a história que ele veio da pirataria, né? Então, era um personagem muito legal. Depois, tinha o Mandrake, que era um mágico também, da época. E depois, outros tipos de aventura. Então, eu cresci realmente lendo quadrinhos. E quando eu comecei a ler quadrinhos, eu comecei a... gostava de desenhar. Eu falei, eu quero desenhar quadrinhos. Então, por isso que veio essa vontade de ler quadrinhos e depois querer virar um artista de quadrinhos. Eu imagino como você ficou realizado em voltar agora a trabalhar com esse gênero. Mas, para finalizar, para não tomar mais o tempo, a gente está no evento do Tex, 70 anos do Tex. Qual o personagem da Bonelli que você gosta? Não precisa ser o Tex. Várias pessoas... Eu estou percebendo que muita gente gosta do Dylan Dog. Sim. Tem gente do Nathan Never. Sim. Eu gosto bastante do Dumper. Dumper. E aí, são vários. Ken Parker. Adoro Ken Parker. Mas, qual o personagem que você mais gosta? E fala uma história. Não precisa falar o título, mas uma história que você acha... Nossa, começa por essa, que essa aqui é demais. Olha, na verdade, a Bonelli, eu... Como eu disse, eu fiquei um tempo fora de quadrinhos, quando eu comecei, entrei em publicidade. Eu acompanhava quadrinhos. E o que eu mais... Da Bonelli, o que eu mais tinha contato e conseguia pegar para ler alguma coisa, era Tex. Mas não quer dizer que eu não sou um fã. Eu digo, eu gosto de todos. Desenhe isso, eu gosto da história, eu gosto do personagem. 70 anos de idade, está fazendo, imagina. Mas eu diria, eu não sou super fã do Tex. Eu gosto do personagem, li bastante Tex. E li Dylan Dogg também. Dylan Dogg eu gosto do personagem, sabe? É investigativo, é horror misturado com o terror. E da Júlia também eu gosto. Também é uma coisa investigativa. E não podia deixar de falar também do Ken Parker. Porque o Ken Parker, para mim, é um clássico. Eu tenho praticamente... Acho que eu tenho quase todos que lançaram aqui no Brasil. Alguns italianos. O artista Milazio e de outros que desenharam o Ken Parker, né? Então eu acompanho os desenhistas muito bons, né? Então eu acho que da Bonelli, o que eu mais li, então eu posso dizer que é o que eu mais acompanhei, né? Foi Tex e Ken Parker. E os outros eu leio também para... O Dampira também eu já leio. Alguns, o Mr. Noon, sabe? Alguns personagens. Mas eu nunca fui um fã... Eu nunca fui um leitor assíduo de Bonelli. Apesar de acompanhar vários personagens. E agora eu estou trabalhando para Bonelli, né? Então agora eu acabo ficando mais perto dos personagens, tendo mais contatos. Mas quando eu visitei a Bonelli, por exemplo, eu fui lá com o Macieira, um dos diretores. Nós entramos em um depósito, vamos dizer, dele uma sala que eles põem todos, não é uma biblioteca, não é um depósito. Eles põem 10 exemplares de cada edições lançadas recentemente. Imensa. Então ele olhou para mim e falou, olha, dá uma olhada, fica à vontade, senta aí, olha, pega o que você quiser. Eu falei, tá bom, deixa eu... Eu vou descer, comprar uma mala e volto. Porque... Pegar o que quiser num lugar desse. Então, o primeiro que eu fui foi dos Texones. Para você ver, porque eu queria comprar algumas histórias do Texone, que são muito boas, o Tex gigante, né? Que é anual. Então eu já queria coisas do Victor Lafuente, eu queria coisas do... Tinha um outro que é o Brecht, que está fazendo o Face Texone. Então, são os que eu mais tenho, inclusive comigo, são os Texones, porque são histórias longas e são histórias muito boas. Então, é isso. Agora que eu estou em Bonelli, eu estou um pouco mais familiarizado, inteirado com o personagem, mais do que antes. Ah, legal. Obrigado, acho que é isso. Bom resto de evento e até mais. Valeu. Valeu. Valeu, obrigado. Play. 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 Play.